Agro Fraterno. As doações de alimentos e recursos financeiros continuam para ajudar as famílias mais prejudicadas pela pandemia. Fomos até Cristalina, em Goiás, para mostrar o quanto a solidariedade faz a diferença para quem mais precisa. Às vezes falta aqui o arroz. Eu vou na rua, peço para alguém, peço ajuda e as pessoas vão me ajudando. Às vezes falta um leite, eu vou na rua com eles mesmo, a gente pede, trago para eles, mas dói. Tem hora que o meu filho pede um pão assim para mim e eu não tenho para dar para eles, entendeu? Eu começo a chorar, entendeu? Baixo assim, minha cabeça começa a chorar, porque não tem outra opção fazer o quê, né? Duas mães de família e as dificuldades provocadas pela fome. O relato é o mesmo enfrentado por milhares de pessoas no país. Com a pandemia, a situação se agravou. Na casa da dona Elisângela, em Cristalina, Goiás, a construção simples é o refúgio para pais e filhos enfrentarem a dura realidade. Aqui mora eu, meu esposo e meus cinco filhos. No caso, somos sete. E minha vida agora, no momento, está sendo muito complicada, porque eu estou desempregada, ele está com câncer nos ossos, está com diabetes. E eu tenho três com asma também, que eu estou precisando dos medicamentos deles, não estou conseguindo. Desempregada, a dona Elisângela precisa passar o mês com o benefício que recebe do governo. Mas o valor de R$ 380 fica longe do ideal para cobrir as despesas. Estou pagando o aluguel aqui, que é R$ 300, que é do benefício que eu recebo, que é R$ 380. Eu pago R$ 300, sobre R$ 80, que não dá nada. E assim, eu estou levando. E a dispensa, que antes estava vazia, pôde armazenar os 13 produtos que vieram dentro da cesta que a família ganhou do movimento agrofraterno. Arroz, feijão, açúcar, macarrão e óleo são alguns alimentos que vão garantir comida na mesa. Para quem mais precisa, a solidariedade é uma luz de esperança nos momentos difíceis. Com a cesta do agrofraterno, a dona Elisângela conseguiu garantir a comida de toda a semana. E deu até para fazer um bolo para o lanche das crianças. E além de juntar as famílias, o alimento é capaz de unir o campo com a cidade. Como veio o feijão? Eu cozinho o feijão, faço um arroz, um macarrão, como eu tenho ovo, aí eu cozinho o ovo, faço tipo macarronada, sirvo para eles e na junta está pronto. É assim que a gente vai se virando. Com a doação do agrofraterno para a família, que conta com um orçamento tão apertado, o dinheiro que seria gasto para comprar o alimento, agora pode ser usado para pagar uma conta. Quando eu ganho uma cesta, eu economizo e pago energia, porque ela vem 40, 49, 50 reais, aí eu pago energia. A poucos quilômetros de distância, a dona Solange e o marido enfrentam a mesma realidade, morando em uma casa com os cinco filhos. Eles também estão desempregados. Aqui mora eu e cinco filhos, que é dois enteados, eu falo que é meus filhos, né, que eu estou criando, né, filho do meu marido. É, no momento, sobre serviço, meu marido não estava trabalhando, ele não morreu os biquinhos agora, entendeu? Ele trabalha de boia fria, ele trabalha ajudando empreendedor, né? Mas a tristeza que ocupava o coração desta mãe deu lugar ao alívio e à alegria quando a cesta de alimentos do agrofraterno chegou à porta de casa pelo Senar e pelo Sindicato Rural de Cristalina. E o armário se encheu de possibilidades para a dona de casa cozinhar para os filhos. Quando eu quero a comida da minha mãe, eu fico mais forte, energia, para ajudar a minha mãe, brincar e estudar. Fazer um macarrãozinho, machado para eles, uma sopinha, né, já alguma cota e massa, fazer um migal, entendeu? Já vai ajudar demais, arroz. Estou muito feliz, muito feliz mesmo com essa cesta. Em Goiás, as famílias da Elisângela e da Solange foram apenas duas das muitas alcançadas pelo calor da solidariedade. E com a chegada desses alimentos, dessas cestas do agrofraterno, hoje estão com sorriso e estão com a barriga cheia devido a esse alimento produzido no campo que está chegando na cidade. Ações de solidariedade, como as doações do agrofraterno, são um exemplo de atitude que ajudam essas duas mães de família a não desistir diante das dificuldades. O que me motiva são meus filhos. Porque cada dia que eu levanto de manhã, eles acordam comigo junto e dizem, mamãe, eu te amo. E eu digo para ele, mamãe, vocês também. E isso me motiva a me dar força, me dar coragem para lutar, né? E o movimento agrofraterno é liderado pelo sistema CNA-SENAR, pela Organização das Cooperativas Brasileiras e pelo Instituto Pensar Agropecuária. Os produtores rurais e as entidades do agro que já fizeram suas doações podem registrar no site agrofraterno.com.br. Até o momento, 18 estados e o Distrito Federal já participaram das ações. Veja os números nacionais. Foram doados mais de 533 toneladas de alimentos, 80 mil cestas e 497 mil reais em recursos financeiros. Não deixe de participar!